Um dos problemas já denunciados pela sociedade civil é o projeto Ferro S11D, que é um projeto que incrementa esse processo produtivo com a nova mina na Floresta Nacional Carajás, com a duplicação da estrada de ferro e incrementa o porto em São Luís. Então é um projeto grande que vai aumentar a produção de minério de ferro de 110 milhões de toneladas por ano para 230 milhões de toneladas por ano. Então é um aumento de mais de 100%. E as comunidades, a sociedade civil organizada, as organizações de direitos humanos estão bastante preocupadas porque isso pode significar, de fato, a grande possibilidade um aumento muito grande dos prejuízos já causados nos territórios pela mineração. Nos interiores de nossas comunidades negras rurais quilombolas, tem os carros que levam os alunos de manhã para o colégio e volta, e outros à noite, à tarde, tem os transportes. Só que acontece, muitas das vezes, e está acontecendo e vai acontecer, é que as crianças vão no carro, no transporte, chega o tempo, entra atravessado, não vai. Aí perde a aula. Quando adoece uma pessoa à noite, embora na comunidade tenha um transporte para levar para a cidade, e na hora que o trem está lá, não passa também, fica assim. A única solução é fazer esse viaduto que passa assim, por cima, né? O prazo que eles estão dizendo é até 2016, até 2017, daqui até lá. Eu acho que assim como eles fazem a estrada rápido por cima de quem tiver de lama e tudo, eles tiram a lama e vão até no terço para fazer, também essa passarela podia fazer rápido, ainda mais rápido, porque a continuação dos coamentos da produção está passando, e nós é quem estamos prejudicados que não podemos passar. O Estado brasileiro não pode mais, no nosso ver, pensar políticas econômicas, essas políticas estruturantes, sem considerar a realidade das populações que vivenciam nos territórios, porque não são poucas pessoas e não são coisas secundárias. É a vida de milhares de mulheres, homens, crianças, adolescentes que são prejudicadas. E os direitos conquistados, como direitos de criança e adolescente, direitos das mulheres, direitos da população negra, direitos das comunidades quilombolas, direitos dos povos indígenas, formalmente conquistados, eles são necessariamente violados para poder implementar esse projeto. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.